Bem-vindos. Estamos de volta à vossa companhia para mais um episódio deste programa O Tempo É Agora, aqui na Diário do Minho TV, a DMTV. Hoje vamos conversar com o Padre Jorge Vilaça, presidente do IDAC. IDAC é o Instituto de Ocesano de Apoio ao Clero. O tempo é agora. Padre Jorge, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade em estares aqui connosco para, entre outras coisas, mas começamos por esta primeira missão que tens na nossa diocese. O que é o IDAC? Eu já apresentei como Instituto de Ocesano de Apoio ao Clero, mas fala-nos da missão do IDAC. Bem, o IDAC é uma instituição da Diocese de Braga, que teve origem ali por volta dos anos 90, precisamente em 94, que tem como finalidade primeira garantir as condições materiais, físicas, espirituais, aos sacerdotes em geral. Naturalmente que o IDAC acabou por evoluir também para uma IPSS, o que significa que há uma instituição, uma ERTI, uma instituição residencial para idosos, que presta cuidados diretos, sobretudo aos sacerdotes que já estão numa fase mais fragilizada da sua vida. Portanto, o IDAC nasce como uma instituição direcionada aos sacerdotes, sobretudo na sua fase mais frágil. Naturalmente, também na leitura dos tempos, acabou por integrar também alguns leigos, sobretudo familiares diretos de sacerdotes, que os serviram muitas vezes durante toda a vida e que também são acolhidos nesta instituição. Portanto, essencialmente é isso. Essa estrutura residencial de apoio aos idosos, ou de pessoas idosas, por isso é aquilo que nós chamamos de casa sacerdotal. Exatamente. Rua de São Domingos. Rua de São Domingos. A casa sacerdotal é, digamos, a parte mais visível do IDAC. Ainda que não seja totalitária, digamos, na missão do IDAC, é a parte visível. E fala-nos dessa casa, o que é a casa sacerdotal, nesse apoio aos idosos mais frágeis e aos familiares, mas a dinâmica da casa sacerdotal, o que é que a encontraste quando assumiste esta missão? A casa sacerdotal, portanto, é constituída essencialmente por pessoas. Temos 30 sacerdotes, mais um diácono e 14 leigos, que são residentes, e mais cerca de 20 e qualquer coisa funcionários. Portanto, a casa sacerdotal é essencialmente uma casa constituída por pessoas, uns precisando de cuidados, outros estando dispostos a prestar esses cuidados, desde os cuidados médicos, ou os de enfermagem, aos cuidados também, do ponto de vista espiritual, material, do ponto de vista de acompanhamento, digamos, à sua saúde, a todos esses níveis. Esta é uma casa, perdoem-me a expressão, que precisa de ser acarinhada. Precisa de ser acarinhada não somente porque é uma instituição direcionada para idosos, mas, sobretudo, porque é uma casa direcionada para pessoas que estiveram ao serviço da nossa diocese. Portanto, estamos a falar essencialmente de sacerdotes que durante 50 anos ou mais estiveram ao serviço de comunidade, portanto, que deram a sua vida e que agora precisam e têm esse direito, digamos assim, de serem não somente bem cuidados, mas também de sentirem que valeu a pena a entrega da sua vida. E, por isso, também, aquilo que nós muitas vezes dizemos em direção, porque esta casa é constituída por uma direção, eu sou somente um dos elementos, o presidente desta direção, que nós dizemos muitas vezes que esta casa tem que ser mais conhecida e, sobretudo, mais amada. O Sr. Dom José, numa das últimas vezes que a visitou, disse que considerava esta casa sacerdotal um pulmão da diocese. Como é óbvio, um pulmão. E, portanto, acho que esta casa merece, se nós encontrarmos uma casa feita de pessoas, mas, sobretudo, uma casa de pessoas que nós sentimos, ou eu, pelo menos, sim, que precisa de ser acarinhada, precisa de ser visitada, precisa de ser desconstruída também nos preconceitos que existem em relação à casa sacerdotal, que a história um dia fará ou não jus, mas há, de facto, uma série de preconceitos em relação à casa sacerdotal e que nós queremos desconstruir abrindo-a. E este tem sido um dos objetivos desta direção, que é abrir esta casa. Abrir não somente aos familiares dos sacerdotes, mas também abrir, por exemplo, aos seminários e abrir aos outros sacerdotes e aos discipestados. Este é um trabalho que nós temos noção que é muito lento, mas que é, sem dúvida, se quiséssemos dizer, o grande objetivo desta direção é abrir a casa sacerdotal à igreja em si, digamos assim, mas também às próprias famílias e às paróquias. Acho que é injusto que alguém que serviu durante 50 anos a diocese não tenha agora algum retorno afetivo, pelo menos, por parte dos cristãos. E é possível? Está já em marcha esse programa de abertura? Eu que agora escuto esta nossa conversa e tenho interesse e até o desejo de visitar, como é que é possível visitar a casa sacerdotal? A casa sacerdotal está aberta todos os dias, o horário das visitas, obviamente, é a partir das 3 da tarde, todos os dias, e isso facilmente faz, é simplesmente tocar a campainha e entrar, obviamente, para os espaços que estão destinados para isso. Mas nós começámos, se calhar, pelo mais fácil, talvez, que foi este ano, pela primeira vez, o Seminário Maior teve uma semana de voluntariado durante as férias, uma semana de voluntariado, portanto, houve um grupo de seminaristas que esteve toda a semana lá, connosco. E, portanto, permite, desde a fundo, os seminaristas se habituarem à casa sacerdotal. Isto com os seminaristas do Seminário Menor. Com os do Seminário Menor, nós já tínhamos feito, no tempo da Quaresma, todas as semanas os seminaristas do Seminário Menor foram rezar connosco, às vésperas do Santíssimo. Começámos, digamos, pelos que estão mais perto, pelos seminários, mas temos em programação, de facto, irmos a todos os arcipestados, às reuniões dos arcipestados, para mostrarmos a casa sacerdotal. Acho que, não me engano, se disser que muitos padres nunca ultrapassaram a porta de entrada da casa sacerdotal. E queríamos muito que isso acontecesse, que eles entrassem, visitassem, se almoçassem, jantassem, se sentissem bem em entrar, em visitar os seus colegas do presbitério e se sentissem em casa. Portanto, o plano de abertura começou pelos seminários, pelos dois seminários, vamos chamar assim, e irá para os arcipestados muito em breve. Também, pela primeira vez, fizemos a Festa das Famílias. Em maio, por ocasião do Dia Mundial da Família, convidámos todos os familiares a virem passar um dia connosco. Confesso que foi, talvez, o dia mais feliz que eu senti naquela casa. Desde o espaço de músicas, desde o espaço de almoço, houve até que as famílias, foi muito interessante, quererem contribuir com sobremesas, com comida, foi muito bonito, acho que foi um dia de particular alegria para aquela casa. Foi a primeira vez, provavelmente ainda faremos durante este ano uma segunda edição disso, mesmo que não haja o Dia da Família. Portanto, com estes pequenos passos, queremos que esta casa se abra a um autodinamismo, não somente interior, mas também virado ao exterior. E essa preocupação é fazer da casa, se a estrutura, não apenas uma estrutura de apoio aos idosos, mas uma casa para todo o presbitério da arquidiocese? Tem que ser, eu acho que não há sequer alternativa, ou seja, obviamente direcionada primariamente àqueles que estão a passar uma situação mais frágil, mas obrigatoriamente, se o conceito de presbitério não é um conceito fechado nem um vazio, então não tem outra maneira, é como os seminários, quer dizer, eu não posso pensar os seminários sem os sacerdotes, eu não posso pensar a casa sacerdotal sem os sacerdotes e sem os cristãos em si. Nós temos ali, como diz o Dom José, um pulmão. Um pulmão precisa de cuidados e precisa de um contacto diário, de uma familiaridade que eu acho que vamos conseguir. Eu acredito, honestamente acredito que vamos conseguir. Sabendo que há muitas resistências históricas, nós não somos ingênuos, há resistências históricas em relação ao edifício, há resistências históricas em relação à própria doença, portanto, o que nós ouvimos dizer dos lares de idosos civis, dos filhos abandonarem, não é diferente connosco. Nós temos noção das resistências, mas queremos continuar a acreditar que é possível abrir esta casa e torná-la uma casa em que as pessoas se sentem bem. Não queremos que as pessoas se abracem todos os dias, mas queremos que as pessoas se sintam bem dentro de casa. E para isso acontecer, honestamente, eu acho que não há outra maneira a não ser os presbíteros sentirem a casa como sua. E esta casa é também o culminar de todo um processo. Tivemos primeiro o centro apostólico do Sameiro, depois a casa Santa Margarida, a casa na rua Dom Afonso Henriques. A construção desta casa foi também um projeto para congregar todo o presbitério, à volta da mesma dimensão de acolher os mais fráceis. Sim, sem dúvida. Eu preferia, se calhar, não me deter muito no histórico, porque o histórico tem muitas questões que eu próprio desconheço, mas que eu também próprio não quero conhecer. Porquê? Porque, de facto, foi num sítio, foi no outro, foi no outro, e este ainda não é consensual. Portanto, nenhum dos locais foi consensual, a construção não foi consensual. Agora, o que temos é esta casa. Portanto, eu não tenho a casa de Santa Margarida, não tenho a casa de Afonso Henriques, não tenho a casa... Eu tenho esta casa. E tenho, sobretudo, 45 pessoas. Portanto, eu tenho 45 pessoas que hoje, hoje, não é amanhã, que hoje precisam de cuidados, precisam de se sentir bem, precisam de se sentir seguras. Está um bocado na moda agora a gente falar de espaços seguros. Esta casa nasce para que os sacerdotes não tenham que andar com o coração nas mãos ou a amelhar dinheiro para conseguir ter um sítio, para ter uma velhice tranquila. Nesta casa, obviamente, mesmo que os residentes paguem uma mensalidade, nenhum é excluído pelo facto de não ter dinheiro. Historicamente, podemos comprová-lo. Portanto, qualquer sacerdote terá lugar desta casa, independentemente das condições económicas que tenha. E isto, eu acho que é o que se chama hoje a construção de lugares seguros, de lugares em que eu saiba que, num momento de extrema fragilidade, tenha eu 20 anos, tenha eu 70, eu tenho um sítio onde me possa resguardar. E é importante, talvez, valorizarmos ainda este aspecto. As famílias, cada vez, têm menos capacidade para acolher os mais velhos e para acolher os sacerdotes em fases, digamos, mais tardias da sua vida. E mesmo ninguém me diz que eu, com a idade que tenho, que não terei uma situação de saúde qualquer que implique que eu esteja, que eu preciso de cuidados permanentes. Ora, quando nasce esta casa, nasce-se para que não haja sobressaltos em momentos de fragilidade. E, portanto, esta casa é a que temos, não temos outra. E temos que a amar, não há outra maneira. Admito que estamos mais próximos dela e que a conhecemos melhor, mas ela serve toda a arquidiocese. Como é que aqueles sacerdotes mais afastados, digamos assim, daqui de Braga, mas dentro da nossa arquidiocese, possam entrar? Como é que se entra para a casa sacerdotal? A entrada parte, simplesmente, da manifestação de interesse. Temos feito um trabalho, acho que interessante, com o vigário para o clero. O vigário para o clero, com o Vítor Novaes, coordena, digamos, toda a assistência aos sacerdotes. Fazendo parte, também, de uma equipa constituída para esse efeito, dividimos em três os sacerdotes que estão doentes e que estão espalhados por toda a diocese. E é a nossa missão, agora, visitá-los. Porque também, já fizemos, já começámos esse trabalho, descobrimos sacerdotes doentes em fases muito complicadas da vida que estão extremamente bem cuidados e que não estão na casa sacerdotal. E não têm que ir para a casa sacerdotal. Portanto, a casa sacerdotal não é o exclusivo do cuidado. A grande questão aqui é que todos os sacerdotes, seja de Lurico de Bastos, seja da Póvoa de Varzim, todos os que precisam têm esse espaço. E, portanto, quando estamos a fazer estas visitas, estão a ser feitas, as visitas a todos os sacerdotes que estão de onde, primeiro, dá-me-nos conta se estão cuidados. Se estão cuidados, obviamente que estão bem cuidados, não haverá, digamos, mais inquietações. Quando não estão cuidados, primeiro tentamos sensibilizar para esta oportunidade a casa sacerdotal, facto, considero imprescindível, mas que nem sempre é acatado. Num caso ou outro, como neste momento acontece, a casa está lotada. E, portanto, neste momento, não temos efetivamente vagas, ainda que, sendo um lar de idosos, é uma casa que frequentemente tem vagas. Portanto, os que estão mais longe, não somente estamos a ir ao encontro deles, percebemos se estão ou não bem cuidados. Os que estão bem cuidados, a situação está resolvida. Os que não estão cuidados, estão em marcha um conjunto, digamos, de operações também, coordenadas com o vigário para o clero, em que se procura que eles estejam bem cuidados. Hoje mesmo, há uma hora atrás, estivemos a inteirar-nos de uma situação. Um sacerdote que precisava de cuidados, exatamente, e que foi direcionado não para a casa sacerdotal, mas para uma outra estrutura residencial para idosos. A casa sacerdotal também acolhe sacerdotes que, estando próximos das suas paróquias, aqui no centro de Braga, também habitam na casa sacerdotal. Sim, é uma pequena minoria, mas temos efetivamente alguns sacerdotes que, estando ali muito perto das suas paróquias, decidiram usufruir da estrutura da casa sacerdotal para comodamente poderem estar ao serviço das suas paróquias. Obviamente que não é o primeiro fim daquela casa, neste momento, obrigamos-se a alguns paróquias. Que mais ações desenvolve o IDAC, para além desta que é a maior, a maior, se não a preocupação primeira, como disseste, mas tem-á outras dimensões, que, pelo menos em projeto, que a vossa direcção pretende levar a efeito. Digamos, há uma questão que nós temos que, não podemos escamotear, que é a questão da sustentabilidade. Estas casas, como nós sabemos, são dificilmente sustentáveis. E, portanto, esta direcção do IDAC está a delinear uma série de atividades que, obrigatoriamente, nos terão que levar a uma sustentabilidade da casa. Não somente pela utilização de espaços, pelo arrendamento de espaços que estão contíguos à casa sacerdotal e que estão em curso já, um já está em curso, efetivamente, o arrendamento, outro que se seguirá a seguir. E, portanto, esta é uma outra dimensão que nós queremos sensibilizar. Os sacerdotes, estou dizendo, que esta dimensão de partilha com a casa sacerdotal. Cada sacerdote tem as condições que tem, pessoais, de família, mas, de facto, precisamos, e aí voltámos ao mesmo, amando esta casa, e não vamos pedir dinheiro a ninguém, mas gostávamos de sensibilizar os sacerdotes para esta partilha com a casa sacerdotal. A casa sacerdotal é para sacerdotes e pretende ter cuidados máximos. não é simplesmente ainda não temos o que queremos. Por exemplo, nós temos agora, estamos agora, cada mês, a tentar ter um programa de atividades diário mais proativo, vamos chamar-lhe assim, além da ginástica que já existia anteriormente, chamando pessoas a conversar connosco. Inclusive, já tivemos uma série de ações com pessoas aqui da nossa praça. Inclusive, a questão da música, que é muito comum à maior parte dos sacerdotes, do gosto pela música. E, portanto, há todo aqui um conjunto de atividades que pretendem dinamizar a própria casa. Abrindo-a, por exemplo, também à paróquia de São Vítor. Porque a nossa casa não é uma ilha. A nossa casa pertence à paróquia de São Vítor. Os escuteiros já estiveram lá connosco. Temos todos os meses, as atividades da paróquia de São Vítor são publicitadas dentro da casa, porque alguns utentes têm, de facto, mobilidade, têm capacidade, têm atividades até extra-casa social. E, portanto, levá-los ao auditório Vítor, levá-los à paróquia de São Vítor, para nós é uma coisa que deveria ser, ou pode ser, naturalíssima. Não é nenhuma questão em especial. Portanto, esta direção, o que é que pretende? Pretende tornar a casa sustentável, do ponto de vista financeiro, pedindo também, por isso, a partilha a todos os sacerdotes, e pretende torná-la num espaço seguro para os sacerdotes. É isto. Tudo o que se possa fazer, tudo o que possam ser ideias que os sacerdotes queiram dar. Aliás, temos agora a Assembleia do Colério, no dia 17, que também vai ser, mais uma vez, pedida a opinião aos sacerdotes. Estamos abertos, estamos dispostos a acolher. E a outras atividades que estejam previstas ou na vossa direção, para se tornar mais abrangente, para além do que estamos a falar, que é a casa sacerdotal. Neste momento, não temos mais nenhum objetivo em concreto. Por uma razão muito simples. A nossa casa não é estimada ainda. E essa é a principal coisa. E tem que ser, por exemplo, eu não posso atrair pessoas a uma casa que não é acarinhada. Enquanto aquela casa não for verdadeiramente acarinhada, eu não vou atrair ninguém. E, portanto, a nossa missão, neste momento, é tornar a casa um espaço seguro, confortável, estimulante. Um pulmão da Diocese. Esta é a nossa. Seja pela presença dos familiares, dos presbíteros, dos seminários, de quem quer que seja da sociedade civil, da paróquia de São Vítor, esta casa, o nosso objetivo é tornar esta casa habitável, confortável, respirável, em que as pessoas se sentem bem. É só isto. Dá-nos a conhecer a direção, não propriamente os nomes, não é necessário, mas como é que está constituída a direção, reuniões, o que fazeis? A direção reúne todas as primeiras terças-feiras do mês, é constituída por mim, pelo padre Pedro Antunes, pelo padre Miguel Paulo, pelo padre António Loureiro e pelo padre Sá Ribeiro. E depois tem um conselho fiscal associado. Reunimos todos os meses, perpassamos todos os assuntos da casa, inclusive cada um dos utentes. Ou seja, nós não queremos simplesmente tratar de logística, queremos saber o que é que é preciso para tornar a vida mais confortável a cada um dos utentes. E, portanto, todos os meses, ter-se de primeira terça-feira, hoje mesmo, foi dia da reunião da direção. Eu ia perguntar também quais são os sonhos, mas pervejo como vais dizer que o sonho é que a casa se torne sustentável e amada. Provavelmente é esse o sonho maior. É o sonho maior. A nossa direção assumiu até 2026. Portanto, esta direção tem mandato até 2026. E, de facto, isso que disseste é absolutamente certo. Esta casa sustentável e amada é somente estes os nossos amigos. Vamos cruzar também outros temas que te dizem respeito e que, porventura, até este, penso que também podemos dizer, em certa medida, está interligado, que é a tua missão na Pastoral da Saúde e, concretamente, no Centro de Escuta da Arquidiocese. Mas, relativamente à Pastoral da Saúde e nesta passagem Casa Sacerdotal para outras missões que desempenhas, fala-nos um pouco de que mais trabalhos te realizas ao longo dos dias. Bem, aí demoraríamos algum tempo. Mas, especificando no Departamento Pastoral da Saúde, o Departamento Pastoral da Saúde é um departamento já antigo que funciona, graças a Deus, que funciona, neste momento, também num novo campo que eu especificarei já a seguir. Portanto, as atividades normais é o Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual. Portanto, esta é, digamos, a atividade diária. Portanto, o espaço de escuta e acompanhamento espiritual, desde as questões, desde as pessoas que procuram apoio na dimensão do luto, em momentos de alguma fragilidade, de doença, de alguma confusão mesmo espiritual. Portanto, o espaço Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual, aberta à toda a diocese, que o ano passado atendeu 639 pessoas. Portanto, 639 pessoas. Portanto, esta é a atividade, digamos, habitual do Departamento Pastoral da Saúde, que se chama Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual. Depois, paralelamente a isso, temos várias atividades, sejam dirigidas aos ministros extraordinários da comunhão, seja a grupos de visitadores de doentes, que também são atividades, digamos, habituais. Cada ano traçámos um outro objetivo. O ano passado, no ano pastoral anterior, estávamos direcionados para o acolhimento e a integração das pessoas com deficiência, em coordenação com o Departamento para a Pessoa com Deficiência. Este ano, decidimos dedicar um ano, pelo menos um ano, ao acolhimento e à integração das pessoas LGBTI+. E, portanto, neste momento, digamos, a atividade habitual continuará a ser o Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual. A atividade rotineira será toda a dimensão de formação, de visitadores formais de doentes e dos ministros extraordinários da comunhão. A atividade, digamos, específica deste ano é o acolhimento e acompanhamento das pessoas LGBTI+. Fala-nos do Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual. Como é que funciona? Como é que podemos aceder a ele? Como é que dinamiza todo esse processo do Centro de Escuta? O Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual nasce em 2009, com uma intuição do Sr. D. Jorge, que dizia chegam-nos muitas pessoas de bingo e exorcismo. O que é que lhe podemos oferecer? Tendo em conta que, nessa altura, eu estudava pastoral da saúde e que tinha muito contato com os Centros de Escuta, sobretudo de Itália e de Espanha, decidi trazer o modelo para cá. O Centro de Escuta é um espaço físico onde estão, neste caso, dois sacerdotes, que estão eu e o Padre Nuno, que, sob marcação diária, quando temos espaço diário, 253-20-31-80, através deste número, ligam e marcam connosco. Estamos para escutar e para acompanhar espiritualmente. Atenção, escutar é uma palavra que o Papa Francisco utiliza quase, diria, excessivamente, mas quando se fala de escuta, não é, obviamente, escuta passiva, não é duas pessoas a olhar uma para a outra. Segue uma metodologia. A escuta segue a metodologia chamada da relação pastoral da ajuda. A relação pastoral da ajuda é uma ferramenta já bastante antiga, não somente na psicologia, como na igreja, tem uma metodologia. Portanto, o encontro tem uma metodologia. As fases da relação pastoral da ajuda têm uma metodologia. Portanto, um centro de escuta não é simplesmente um sítio onde as pessoas estão a escutar, é uma escuta orientada, uma escuta chamada ativa, uma escuta que tem um determinada, que leva a uma determinada ação. Portanto, é um espaço, um espaço físico, onde estão dois sacerdotes que, porventura, em algumas circunstâncias, encaminham para serviços específicos de psiquiatria ou de psicologia. E o ano passado encaminhámos cerca de 255 pessoas para serviços de psicologia ou de psiquiatria. Mas, essencialmente, enquanto centro de escuta, propomos-nos fazer um pequeno caminho com estas pessoas, porque a relação pastoral da ajuda é um pequeno caminho, não é uma coisa para eternizar, em que, utilizando uma determinada metodologia, que pode ser estudada, chama-se relação pastoral da ajuda, fazemos um percurso de, não somente de validação do que as pessoas sentem, por exemplo, no caso dos núcleos, de acolhimento e validação, mas também de acompanhamento, ou seja, de ação. Vale a pena sempre sublinhar, eu gosto muito de sublinhar, que a escuta é a atividade mais missionária da igreja. Porque escutar alguém implica eu descalçar os meus sapatos, implica eu dirigir-me ao outro, esquecendo-me de mim durante um período de tempo. Portanto, a atividade missionária por excelência, estamos no mês das missões, é a escuta. E o Papa Francisco, nos últimos documentos, por 172 vezes, contei-as eu, diz da importância da escuta. Ora, se queremos ser missionários, a primeira coisa que temos que estar disponíveis é sentar numa cadeira e dizer, estou aqui, eu agora esqueço-me de mim durante uma hora, fala-me de ti, diz-me de ti, qual é a tua história, o que é que te inquieta, o que é que te alegra, quais são os pontos em que tu queres crescer. Portanto, esta atividade não é uma atividade da psicologia, é uma atividade do padre, acho que pela sua natureza. É um serviço gratuito, permitam-me também sublinhar isto. Portanto, está disponível para todos os cristãos. Repito, o ano passado recebemos 600, quase 650 pessoas de todas as circunstâncias da Diocese. Todos, temos a estatística que tem, todas as circunstâncias da Diocese. E está aberta a todos aqueles que assim o desejarem. É uma atividade, portanto, diária, gratuita, para os cristãos e para os não cristãos. Obviamente que aqui há uma dimensão de espiritualidade que é sublinhada e que faz sentido. Acho que é muito curioso, e com isto termina, se calhar, que nós cristãos estejamos a descurar aspectos de espiritualidade que o mundo civil vai recuperando. hoje encontram-se retiros espirituais que não têm nada de cristianismo, nem nada de nenhuma religião. Não deixa de ser curioso que hoje apareçam até os chamados as doulas, muitas vezes de assistência espiritual, sem qualquer tipo de referência religiosa. Não deixa de ser curioso que há movimentos hoje que dão bênção quando os sacerdotes aparentemente têm medo de dar bênção. Até dizemos mas pode dar-se uma bênção. Não deixa de ser curioso que civilmente cresçam os espaços esotéricos e que sejamos nós a colocar obstáculos à água benta ou a orações em privado, digamos assim. Portanto, este centro de escuta e acompanhamento espiritual tem também uma dimensão da oração. No mínimo, brincando, no mínimo, cada uma destas pessoas é escutada e leva à bênção. No mínimo. Porquê que tu achas que aconteceu isso? Estamos a tentar inverter a situação com o centro de escuta e com outras propostas que também vão surgindo a partir desse vosso dinamismo desde 2009. Mas porquê é que nós fomos perdendo essa capacidade que é uma missão nossa como acabaste de dizer? Eu gostava de ter uma resposta taxativa. Não tenho resposta taxativa, mas tenho uma resposta intuitiva àquilo que o Papa diz mundanismo. Nós tornámos-nos racionalistas. De facto, se nós experimentarmos diariamente, por exemplo, a força transformadora da bênção, a bênção mesmo, bênção mesmo, não é a bênção de impor as mãos e de impor... Se nós experimentarmos diariamente a força transformadora que tem isso, nós se calhar perdíamos o medo. Se nós... Mesmo a questão do uso da água benta, da água batismal, se nós experimentarmos... Não deixa de ser curioso que Fátima e São Bento nunca perdem pessoas. E pessoas que muitas delas nem vão à missa. Mas há o toque. O toque terapêutico, que hoje também significa outras coisas, como é óbvio. Mas o toque terapêutico, o toque da bênção, que nós perdemos, nós, estrutura, igreja, perdemos, acho que por racionalismo. Achamos que as coisas têm de ser muito explicáveis. E, de facto, o Espírito Santo, se acreditamos que existe e que se acreditamos que somos canais para ele, trabalha independentemente das nossas forças e apesar da nossa fragilidade. eu continuo a acreditar que não há nada melhor do que uma bênção. Era importante que em todas as paróquias ou pelo menos em todos os arcipestados existissem um centro de escuta e companhia? Eu tenho a certeza absoluta, eu desculpem-me ir a um caso muito concreto. Durante muitos anos, o padre Joaquim em Airão, para desconforto ou conforto de muita gente, fazia o que nós hoje chamámos um centro de escuta. Na sua maneira sim, na sua maneira terna, paternal, vamos chamar-lhe assim, de facto, ele fazia um centro de escuta e todos os dias tinha gente à porta em fila. E o que é que ele fazia? Eu uma vez estive dando o cuidado de ir conversar com ele e achei de uma delícia o encontro com ele. A primeira coisa que ele me fez foi, padre, tu vives com outros padres, eu vivo. Eu disse sim, então vais levar esta saca de sereias. E eu disse, este homem já me conquistou. Ele não me conhecia a lado nenhum. E eu se senti absolutamente acolhido. E a seguir disse, olha, está aqui uma senhora, uma menina, neste caso, vamos rezar o texto com ela. E eu fiquei sem reação e rezámos o texto com ela. E no fim de rezar o texto ele deu-lhe a bênção à menina. E eu disse, este homem é um profeta, este homem não deu solução nenhuma para o caso da menina. A menina teve uns problemas porventura de saúde, mas aquele homem acolheu-me bem, rezou, rezámos, a comunidade que estava ali, os pais, eu e ele, e no fim de olho a bênção disse, este homem trouxe uma paz, uma presença de Deus a esta família incalculável. eu ainda hoje recebo pessoas que dizem que foram curadas culpadas daqui. E achas que isso é um problema porque achamos que é falta de fé ou que quando nos batem à porta por uma doença que não tem nada a ver connosco, não nos queremos envolver nessas dinâmicas exorcistas? Eu acho que é desconfiança no nosso ministério, no ministério que nos foi confiado. confesso que vou dizer isto como é alguma ironia, mas há muitas senhoras e senhores que fazem algum tipo de trabalho, como toda a gente entenderá do que é que estou a fazer, que fazem um ótimo serviço de saúde pública. Porque, efetivamente, nós não fazemos. Alguém vem ter connosco e diz, padre, a minha cabeça já não funciona e nós dizemos, vá ao psiquiatra. Eu não estou a dizer que não preciso do psiquiatra. Só estou a dizer é que se a pessoa veio ter comigo o padre, é porque tem alguma expectativa em relação a mim. Eu não substituo o psiquiatra, mas o psiquiatra também não substitui o padre. E, portanto, eu tenho o dever moral de me sentar e ouvir o que é que a pessoa tem para me dizer. Ainda que, no fim, diga, olha, vou rezar consigo, rezo, dou-lhe a benção e não se esqueça de ir ao psiquiatra ou de ir a outro médico qualquer, de outra área qualquer, ou a um psicólogo. O centro encaminha. Encaminha, exatamente. E auxilia economicamente quando as pessoas estão com muita fragilidade económica e é um investimento muito grande adicente. Mas eu acho que é irrenunciável o papel do padre. O padre tem um papel que é irrenunciável e uma pessoa que está num processo de luto precisa, muitas vezes, de um padre que reforce, por exemplo, não somente valido que a pessoa se sente, mas que reforce as suas crenças e a sua fé. Que reforce, muitas vezes, até a fé na vida para além do dia da morte. Onde é que estão os... Nós costumo dizer muitas vezes no dia do funeral nós estamos todos lá. Trinta dias depois já nem está o sacerdote nem a família. E, de facto, nada é tão curativo como as crenças. Nada cura mais do que uma crença. E nada adoece mais do que uma crença. E, portanto, se eu, enquanto padre, enquanto pastor das crenças, pastor de sonhos, pastor de expectativas, se eu não exerço a minha missão nesses momentos em que a pessoa está frágil, eu estou a falhar parte da minha missão. e, por isso, eu volto a dizer a benção do sacerdote é imprescindível. Não pelo poder que nós tínhamos, mas pelo canal ou pelo significado que nós representamos enquanto agentes de Jesus Cristo. E, por isso, volto atrás, o centro de escuta em cada uma das paróquias acho que é absolutamente imprescindível. E não tem que ser formalizado, não tem que ser... Agora, tem que ter alguém sentado que esteja disposto a acolher. E a acolher, e desculpem assim o sublinhado, não é simplesmente a estar disposto a ouvir. É importante, é o principal, mas não chega. Hoje existem muitos livros sobre relação pastoral da ajuda. A relação pastoral da ajuda é uma ferramenta. é uma ferramenta que não tem somente a dimensão de escuta, mas também a dimensão operacional. Se eu escutar, escutar, escutar e depois ficar calado, também não vou ajudar. Ou se escutar todos os dias a mesma coisa, a pessoa simplesmente vai entrar em luto, em areia movodiça. Portanto, esta escuta tem que ser direcionada, tem que levar a algum tipo de ação, até para ajudar a pessoa a crescer. Porque também uma relação qualquer uma que seja que não cresça também acaba por não ter qualquer tipo de proveito. E, portanto, a relação pastoral da ajuda é uma ferramenta que se estuda hoje em universidades, que se estuda os nossos seminaristas de seminar maior todos os anos têm um curso de relação pastoral da ajuda, que é coordenado por mim, mas que pode não ser, obviamente, já há mais pessoas na diocese com essa ferramenta. e vale a pena nós nos familiarizarmos com esta ferramenta. E, portanto, centros de escuta, sim, com algum profissionalismo. Porque, de outra maneira, se calhar, vamos fazer alguma coisa boa, mas pouco proveitosa. E, portanto, pode-se crescer também nos centros de escuta. Neste momento temos o tal espaço físico, também fica na rua de São Domingos, em frente à Casa Sacerdotal, mas quem chega, como é que se pode chegar? Que tipo de pessoas é que podem pedir para serem atendidas ou escutadas? Utilizando o chavão último, todos, 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 todas as pessoas podem, podem, podem aceder este serviço utilizando 253-20-31-80. Este número de telefone é dirigido a uma senhora que toma nota e que vai colocando nas agendas de cada um de nós. Obviamente que não conseguimos ter a resposta para uma semana, mas temos para 15 dias, para duas semanas, conseguimos mais ou menos responder a todos os pedidos. Naturalmente que para quem tem a espiritualidade como uma dimensão da sua vida, obviamente que vai encontrar mais, provavelmente, mais conforto e mais resposta. Obviamente que se não tiver, já nos aconteceu curiosamente, alguém de religião muçulmana vir ter connosco. Obviamente que fui eu que acabei por acompanhar esta situação que eu disse, olha, chegou um ponto em que eu não consigo acompanhar porque efetivamente não tenho as ferramentas da religião muçulmana. Eu tenho as ferramentas, ou uso as ferramentas digamos da religião católica. Portanto, é um espaço que está aberto, está aberto para todos, está dirigido a todos e enquanto houver forças físicas, porque também convém sublinhar, é um trabalho muito desgastante. Não somente o ouvir pessoas, mas ouvir pessoas que normalmente estão em fases descompensadas da sua vida, é um trabalho que tem um preço e que precisa de alguns pormenores de autocuidado da pessoa que escuta precisa também ter minha atenção e de facto eu falo por mim às vezes preciso de alguns desligamentos para poder servir melhor. Estamos a terminar esta nossa conversa, para terminar, quem é o Padre Jorge Vilaça? Partilha connosco para quem acompanhou e quer saber um pouco mais quem é o Padre Jorge Vilaça? É um homem com defeitos e virtudes que gosta imenso de escutar de seres. Obrigado. Obrigado pela tua partilha. Atiríamos ainda outros temas para conversarmos, mas porventura ficarão para uma próxima oportunidade num próximo episódio. Uma vez mais, muito obrigada pela tua disponibilidade e pela partilha. Obrigado também a todos vós que nos acompanhais. lembro que podem seguir não só este programa O Tempo É Agora mas também todas as propostas da DMTV e do Diário do Minho nas redes sociais do Diário do Minho na página diariodominho.pt ou em dmtv.pt Até ao próximo episódio, se Deus quiser.